Beleza, então agora eu vou mostrar pra vocês aqui como usar o Camper com gabinete de guitarra. O Camper Stage não tem power. Se você não sabe o que é power, você pode assistir o nosso vídeo que vai estar aí na descrição explicando o que é power, mas é basicamente o que empurra o som do Camper para a caixa, para o gabinete de guitarra. No caso aqui a gente vai usar um Head Orange Rock Verb 50 MK2. Você precisa de ter um Head ou amplificador que tenha Send Return pra você poder usar o power dele no Stage. Ou você ter um power externo que vai servir só pra isso. Como fazer essas ligações? Aqui a gente continua ligando em estéreo e o Input da guitarra, você vai ouvir o que tá indo pra nossa interface agora. Esse é o som que tá indo pra interface via XLR. Agora eu vou mandar pro gabinete como que é feita essa ligação. Você vai precisar de dois cabos, um cabo P10 comum e um speaker cable, que é um P10 um pouco mais grosso pra você ligar o seu gabinete no seu Head ou no seu Power. Vou explicar a ligação pra vocês aqui agora. Você vai pegar o cabo P10 no monitor left e vai ligar no Return do seu Head, que no caso aqui é o nosso Orange, e a saída 8 Ohms do Orange para o gabinete, porque o gabinete é 8 Ohms. Você sempre liga com a impedância igual. Então você vai vir aqui no Output, na primeira página, 1 de 7, lembrar sempre de acionar esse botão para desligar a simulação de gabinete, afinal a gente tá usando o gabinete de guitarra agora. No monitor Output eu vou colocar Master Mono, porque eu tô mandando o sinal Mono pra minha caixa. Na segunda página eu vou acionar aqui o Monitor Outlink pra eu ter o controle do volume da caixa do gabinete através do Master Volume. E o Main Volume tá no zero, com aquele 12 dB que a gente programou em outro vídeo. Tudo certo. A partir de agora, esse botão aqui vai controlar o volume do gabinete. Bom, então esse aqui é o setup que eu tô usando pra ligar na caixa. Usando o Head da Orange como Power pra alimentar o som do Camper Stage nessa caixa. E aqui eu controlo o volume. Sem alterar o que tá indo pra mesa de som. Tchau, tchau.